Para a Ana, para que ela possa fazer a apresentação da professora Lutz, mas antes é só fazer um comentário aqui, nós começaríamos agora a segunda mesa, começamos agora a segunda mesa, a professora Andréa Tello, que é a nossa parceira, que está com a gente no projeto Print, ela teve uma emergência médica, mas está super preocupada porque acompanhou todo o processo de organização do evento e mandou uma sinopse para a gente, que eu posso fazer ao final, ela também que está no momento de lançamento do livro dela sobre o Vasconcelos Torres, então apenas para deixar isso evidente para a gente começar o debate. E passo a bola aí para a Ana apresentar a Lourdes, que já está aqui com a gente do México. Então, vamos começar essa segunda sessão mais uma vez, eu dou bem-vindas a todos e a todas e a todos. Lourdes, eu vou falar em português, mas depois a Lourdes vai manter o mesmo ritmo de assento, porque vamos estar ali na mesma região da Espanha. Apesar do que o Manuel, ele se identificou quase pelo endereço da casa, então aí falar com o arquiteto urbanista é outro nível. Bom, eu fico muito contente em receber a Lourdes, nós já temos uma longuíssima convivência acadêmica e de amizade, eu acho que ela é uma grande amiga e uma pessoa que eu admiro muito o trabalho, desde que a gente vem desenvolvendo pesquisas com história oral, imagem, inclusive o laboratório audiovisual de investigação social do Instituto Mora, do qual a professora Lourdes, ela está associada, ela é coordenadora. É uma espécie de laboratório irmão do LABOI, da UF, a gente tem muita afinidade, inclusive no verbete da Oxford University, que eu fiz sobre o LABOI, o Laís é muito citado no verbete, como sendo quase que, praticamente, uma instituição irmã, e que conflui justamente para essa trajetória comum do trabalho com as comunidades, do trabalho com a história oral, do trabalho com a história das imagens e com a produção audiovisual. A Lourdes tem formação em antropologia, ela atua nesse setor, mas a afinidade, eu acho que esse espaço ecumênico da história oral é um espaço muito importante, justamente porque para ele conflui diferentes olhares para as ciências humanas e as ciências sociais, num trabalho de muito engajamento. Eu passo a palavra para a Luz, agradecendo muito a parceria que foi feita justamente no âmbito do print, acho que a gente, os trabalhos, vocês vão ter oportunidade de ouvir, os trabalhos desenvolvidos pela Lourdes e pela equipe do Laís, o Felipe e outros pesquisadores também que envolvem, que eu acho que a equipe mudou bastante, cresceu, já vem há algum tempo trabalhando com essa relação estreita com a cidade, então acho que é muito importante a gente ouvir e as afinidades vão ficar compartilhadas aqui também com o nosso grupo da arquitetura. Lourdes, eu quero, vou passar a palavra para você, eu quero te agradecer muito, muitas graças estimadíssima amiga. Não, graças a ti Ana, graças Juniel por la invitación, um prazer, é o único que vou dizer em português, perdão, mas o meu português não dá, teria que estar uma temporada mais longa no Brasil para construirlo, mas entendo e espero que o meu castelo seja compreensível para todos. Bom, me sinto um pouco como caída, um pouco assim de... Mas entendo que o que interessa é compartilhar a trayectoria recorrida por o Laís, o Laboratório Audiovisual de Investigación Social, que é fundamentalmente metodológica. As preocupações do laboratório vêm de uma década aproximadamente produzindo documentais nos anos 90 e depois fizemos um alto no caminho para repensar como desde a investigação social se trabalhava com imagens e partimos da crítica, autocrítica, a que usualmente fazemos um uso indiscriminado e ilustrativo das imagens. Esse foi o ponto de partida da construção do Laís, com a principal preocupação de construir propostas metodológicas de trabalho com as imagens e de la mão de isso também ir construindo, revisando e construindo as teorias enfocadas ao visual e ao audiovisual para que as imagens ferem ter outro tratamento e tiverem o mesmo rigor que qualquer fonte de investigação pede. Fundamentalmente esta foi a premisa de partida para a elaboração de um projeto como laboratório que foi o Laís em 2000 e a partir de aí, aunque temos seguido produzindo documental, curiosamente a produção foi menor porque o tempo fundamentalmente está dedicado a esta construção metodológica e fizemos um grande rodeo vindo do mundo audiovisual, fizemos um grande rodeo por a imagem fixa, particularmente fotográfica. Decidimos no caminho que trabalhar com a imagem fixa já era um mundo bastante complicado, com uma simples imagem sem movimento e sem sonido e depois de um longo rodeo, de mais de uma década enfocados fundamentalmente a trabalhar com fotografia, decidimos pouco a pouco retomar o mundo audiovisual. Então, bom, em poucas palavras, acho que temos chegado depois de estas duas décadas como laboratório a uma série de propostas, sobre todo de como construir a imagem e as imagens, tanto fixa como em movimento e com sonido, como fontes de investigação. Isto é algo que, por exemplo, tradicionalmente a documental sempre, desde que existe, mas o nosso problema era que poucas vezes encontrábamos documentalistas que escreveu sobre o que faziam, e claro que vendo os documentais há um mundo por analisar, mas também havia muito mais que dizer mais além dos documentais, e aí é onde a história oral joga um papel fundamental. Não disse, e é importante, que essa primeira década nos anos 90, realizando documentais, foram fundamentalmente ao redor do projeto, naquela época, de história oral. E o projeto de história oral estava, sobre todo, enfocado na cidade de México. Tinha duas vertentes de trabalho. Uma sobre os que construíram a cidade, fundamentalmente arquitetos da cidade de México, e outra, os que habitam a cidade. E as principais experiências foram realizando documentais, investigações de 3, 4, 5 anos, que incluíam desde o principio, depois, porque ao início, os documentais surgiram, uma vez estavam terminadas as investigações, mas, como pouco a pouco fomos incorporando esta modalidade de que o documental fosse uma forma mais de apresentar os resultados, os últimos projetos, digamos, a partir de 1995, já eram diseñados com um documental, incorporado, aparte dos artículos ou livros, etc., que pretendía a investigação. E assim, por exemplo, foi como realizamos Mi Multi es Mi Multi, uma história oral do multifamilhar Miguel Alemán, que foi um multifamilhar muito peculiar, construído entre 1947 e 1949, quando cumplía 50 anos, iniciamos a investigação ao redor do 1996 e dedicamos quase cinco anos a esta investigação, que redundou em dois livros, por exemplo, e também o documental Mi Multi es Mi Multi. E assim, investigações que se enfocavam tanto, como digo, a quem construiu a cidade como a quem a habitam. E neste caso particular do multifamilhar foi particularmente interessante porque trabalhamos com três generações, já estavam habitando quatro generações, mas a quarta eram pequenas e trabalhamos com três generações, os que chegaram a habitar o multifamilhar entre 49 e 50, 51, 52, os que nascieron no multifamilhar durante os 50 e principios dos 60 e os que já cresceram, os que cresceram, a segunda generação, e os que já nascieron no multifamilhar, que quando fizemos a investigação estavam entre 28, 30, 32 anos. Então, foi muito interessante esta visão e este análise trigeneracional sobre as experiências de habitar a modernidade, assim que chamamos, porque era o primeiro multifamilhar de gran altura, trece niveis em meio em meio de uma só manzana, construído por Mario Pani, um dos arquitetos mais importantes em México, com todos os postulados de Le Corbusier, etc. Então, era o funcionalismo arquitetónico colocado em uma grande vivenda colectiva de 1,080 departamentos em uma só quadra, ou seja, todo um povo, 6,000, 7,000 pessoas vivendo em uma só quadra, que para 1949 era algo absolutamente inusitado. De fato, a primeira geração costou muito assumir, viver em um lugar assim, tão densamente habitado e em as alturas. Ninguém naquele momento vivia mais que 4, 5 metros abaixo do nível de rua, então, isso de chegar a viver a um edifico de 40 metros de altura era muito chocante, para a primeira geração, trabalhadores do Estado. Este edificio foi, este multifamilhar foi construído por o Estado, para trabalhadores do Estado, e, todos os primeiros habitantes trabalhavam nas distintas secretarias de governo. Então, bueno, menciono este exemplo porque é um exemplo de história oral temática, de considerable envergadura, aproximadamente mais de 70 habitantes, de este multifamilhar entrevistados, repito, de três generações distintas, etc. Então, havia um mundo de imagens com as que trabalhar desde arquivo, desde arquivo público, arquivos personales, todo o trabalho de campo realizado durante a investigação por várias investigadoras e muito material filmico também ao redor deste multifamilhar, justo por o que representou. Então, este multifamilhar podías encontrar no notíceros da época, anunciado como a nova vivenda do amanhã, tanto de forma prometida, como de forma peyorativa, negativa, isto é uma cárcel, mirem como querem que vivamos no futuro sem rádios, sem perros, todos apretados, então havia todo um discurso na prensa bastante apocalíptico em torno a este tipo de vivenda, que gerou também bastante resistência, desde logo, na primeira generação. Havia a vez o multifamilhar representado em ficções filmicas, há várias películas mexicanas dos anos 40 e 50, particularmente quando já estava construído, onde se representa esta nova ideia de vivenda, geralmente com esta carga peyorativa e apocalíptica de a migração campo-ciudad, oh, que horror chegar a viver a estes lugares terribles, e a vez também documentais e reportagens institucionales que se fizeram, então havia uma diversidade de fontes filmicas, por exemplo, para concretar-me em um tipo de documento que nos interessou particularmente. Podíamos falar de registros filmicos de diferentes momentos, não necessariamente utilizados para nenhuma produção, mas também de ficções filmicas, mas também de documentais, de reportagens institucionales e de noticieros. Então, havia um abanico de documentação filmica que exigía de nós um abordagem distinto. Então, por isso, me detengo um pouco neste final do século, no século, que foi onde nos planteamos estas perguntas a partir, sobre todo, de estes dois trabalhos. Um, o multifamilial Miguel Alemán, e dois, um trabalho muito diferente que foi resultado de minha tese doctoral, que foi uma etnografia de vida de um jefe de estação de ferrocarril quando cumplía 50 anos trabalhando em ferrocarril nacionales de México e isto acontece a finales dos 90 em plena privatização do ferrocarril em México. É a dizer, os ferrocarril deixaram de ser do Estado, passaram a privatizarse e a transformação foi radical. Se acabaram os ferrocarriles de passageiros, os trenes de passageiros na maior parte do país. Já só sobrevive uma corrida turística no norte, mas já não existe o transporte ferrocarril como um meio de transporte da população, o que foi muito grave para um país tão grande como este, por suposto, não tão grande como Brasil, mas igualmente e com um território complexo falando geográficamente. Havia, por exemplo, um tendido como México Veracruz que havia que cruzar muitas montanhas para chegar à costa do Golfo de México que no momento que deixa de haver tren é toda uma complexidade. Claramente, a política gubernamental apostou por as carreteras desde há muito tempo com o modelo estadounidense e particularmente de Los Ángeles, a cidade de México tinha que ser uma espécie de Los Ángeles mexicano, e assim foi como se acabaram os ferrocarriles. Então, esta investigação é muito distinta, foi uma história de vida, uma etnografia audiovisual de vida, a chamar eu, por tudo que implicou de trabalho com câmara em campo em mais de 35 estacionais que atendiu Salvador, este ferrocarrilero, durante 50 anos. Então, acho que rebasou o que é uma história de vida, que, na realidade, eu fiz com uma veintena de horas de entrevistas em sua casa, por exemplo, mas depois foram quase 70 horas mais de gravação com câmara em campo nessas 35 estacionais. Então, havia um trabalho etnográfico muito profuso, sobretudo de reconstrução de muitos espaços relativos ao ferrocarril que não era tão fácil entender para que serviam, porque a maioria já estavam em desuso e muitas das estacionais, por exemplo, no norte já estavam abandonadas, que era o lugar onde ele trabalhava mais. Então, para colocar um exemplo, onde também a fonte oral foi fundamental, o testemunho oral, mas também as fonte fotográficas, a documentação fotográfica, a documentação filmica, o ferrocarril é um tema hiper-retratado em México, e na maioria de países, mas em México particularmente, foi um dos temas mais retratados quando chegaram os fotógrafos estrangeiros, por exemplo, e a cidade, curiosamente. Ou seja, os dois grandes temas que acabo de colocar sobre a mesa que foram o eje de trabalho do LAIS, foram a cidade e, neste caso, o ferrocarril. E, curiosamente, no século XIX, ao redor dos anos 60 e 70, 1860 e 1870, quando chegam os primeiros fotográficos estrangeiros, o que mais registran são os ferrocarriles e a cidade, a cidade de México, que, naquele momento, era o que hoje é o centro. Então, particularmente, se retratou muito o Zócalo, a Catedral, o Palacio Nacional, o primeiro quadro histórico, que, naquele momento, era a cidade, a chamada cidade dos palacios. Então, que curioso que, sem proponérnoslo, justo os dois temas que, quizá, nos que mais profundizamos ao redor do trabalho com as imagens, foram temas que, justo, foram os que mais chamaram a atenção dos primeiros fotógrafos quando chegaram a México, e os próprios nacionales, também, que começaram a la par a producir fotografia. Então, volvendo ao tema deste documental, tesis e livro, que foi a etnografia de vida de Salvador Núñez, que o documental se chamou Kilómetro C62, justo se colocaram sobre a mesa de maneira muito clara com estes dois exemplos tão distintos, a enorme necessidade de começar a construir metodologias para trabalhar com as imagens de outra maneira que não fosse simplesmente ilustrando, porque os documentais pedem muitas imagens. Não sei como vou de tempo, porque não me perguntou ao princípio quanto tempo tenho, mas posso terminar em dois ou três minutos? Está bem? Então, a partir desta revisão provocada sobre todo por estes dois trabalhos que, se consideramos medulares no trabalho do Lais, nos propusimos iniciar um caminho muito mais cercano, cada vez mais cercano ao trabalho da arquivística que, necessariamente, se colocou na mesa no momento que quisimos explicitar como um documento fotográfico, filmico ou audiovisual se convierte em fonte de investigação e da arquivística aprendemos muito. Ninguém do equipe era formado na arquivística e tivemos que aprender desta disciplina. E, sobre todo, aprendemos que, sem documentar as imagens, sem recuperar os contextos de produção que lhes dieron vida, é muito difícil pretender que essas imagens se conviertan em fonte de investigação. O trabalho de documentação e catalogação se tornou o eje de trabalho. De aí, por exemplo, o inicial docudrama que fizemos que se chamou Revelando o rollo, colocando sobre a mesa estas preocupações de como construíram as imagens como fontes de investigação. mas depois, por exemplo, outras investigações em que nos perguntávamos, por exemplo, por problemas de infância e saúde, no? Em uma comunidade, em um preescolar, no estado de México, em Ciudad Nesa, no norte da Ciudad de México, em uma zona conurbada, pegada, que se chama Ciudad Nesa ou Alcóyot. Queríamos profundizar na saúde infantil, que, nesta comunidade preescolar se manifestava como muito delicada, começando por problemas bucais, problemas com os dentes, e, de aí, nós demos o salto a uma reflexão sobre a saúde infantil, em geral, debido a que a população infantil em México é a população mais obesa e com maior sobrepeso a nível mundial. Não os adultos, os adultos são mais nos Estados Unidos, mas em México temos uma população infantil com um gravíssimo problema de sobrepeso e obesidade, devido, fundamentalmente, ao enorme sedentarismo, cada vez maior sedentarismo. Hoje em dia, na condição pandêmica, isto saiu a flote de inmediato, os grandes contagios e mortes que temos tido em México derivam desta bomba de tempo que temos desde há mais de três décadas, e frente a esta problemática colocamos o tema da educação audiovisual e nos interessava muito evidenciar que a exposição à televisão comercial tem muito que ver nesta problemática de saúde infantil. Isto estávamos fazendo entre 2003 e 2008 e o problema já tinha 20 anos, ou seja, quase tem 40 anos o problema e se fez muito pouco e nese então quando o estávamos fazendo o Instituto Mexicano do Seguro Social é a saúde pública e as seguranças de saúde tinham uma campanha de que havia que medir a cintura por exemplo quando o problema já tinha mais de dois décadas com nós então de aqui saiu também um documental e alguns artículos que foi o documental se chama De La Tele a La Boca todos os documentales que estou mencionando os podem ver na linha no YouTube ou no repositorio do Instituto Mora e de nova conta agora por exemplo mais enfocado ao trabalho de campo toda a construção de imagens que fizemos nesses anos então uma grande distinção que metodológicamente colocamos e já com isso cierro é a distinção para ampliar a função dos interesses e perguntas ou comentários a distinção entre o que implica trabalhar com imagens producidas próprias é a dizer os e as investigadoras criando registrando no campo através de seus estudios de qualquer tipo e de qualquer disciplina que lógicamente não podem ser tratadas da mesma maneira que as imagens recopiladas de infinidade de arquivos e coleções públicas particulares etc. Porque o uso das imagens de forma ilustrativa nessa forma indiscriminada de utilizá-las como simples complementos ou adornos não se ponia atenção nesta distinção a nosso modo de ver básica o tratamento que podes dar as imagens producidas por ti mesma não pode ser o mesmo tratamento que as imagens recopiladas porque as imagens recopiladas tens que começar por investigar sobre elas e recuperar estes contextos de produção para ter muito claro com que tipo de imagens estás tratando antes de pensar em dar-lhes nenhum outro uso então foi fundamentalmente uma longa reflexão sobre os usos das imagens tanto fixas como em movimento em nossa sociedade para dar-lhe a volta as possibilidades metodológicas de investigação social com elas basicamente pondría isso sobre a mesa a ver que mais posso ampliar graças graças Lourdes graças Lourdes estamos muito felizes com a sua apresentação com a sua presença poder ouvir um pouco mais sobre o Instituto Mora sobre o laboratório o Laís e toda essa experiência com pesquisa social em imagens e história oral impressionante como também você fez uma abordagem que traz as discussões também que estávamos fazendo com os colegas da arquitetura e urbanismo isso foi muito importante bem porque nós casamos duas mesas hoje Lourdes uma que era de narrativas em conflito as questões em torno da renovação urbana e memórias em conflitos pensando especificamente a pesquisa social com imagens e com imprensa que seria a fala mais específica da professora Andréa e então essa junção ela é muito cara para a gente porque estamos pensando de alguma forma essas narrativas e essas memórias em movimento antes de passar efetivamente para o debate a gente poder conversar um pouco mais sobre a fala da Lourdes e as questões no geral só quero fazer aqui a sinodologia que Andréa enviou então eu peço para vocês um minuto a Andréa ela tem um projeto aqui com a gente no print no projeto de internacionalização que como bolsista de pós-doutorado é Museu Digital das Migrações do Rio de Janeiro e Niterói e Niterói de todos os agentes esse projeto ele prevê um museu digital das migrações do Rio de Janeiro viabilizando a estrutura digital para abrigar um web museu sobre o tema das migrações no estado do Rio de Janeiro e outros projetos relativos à história fluminense essa proposta ela articulava outro projeto que é esse projetão Niterói de todos os agentes que é coordenado pela professora emérita da UF a doutora Ismênia de Lima Martins que também é inscrito no programa de pós-graduação aqui da UF e apoiado pela Secretaria de Cultura da Prefeitura de Niterói então o Niterói de todos os agentes é um projeto que inicialmente objetivava o registro das experiências migratórias das comunidades onde as escolas da rede municipal de ensino estavam inseridas é um projeto que envolve ensino educação e pesquisa então essa proposta assim depois nós vamos a ideia até porque o nosso tempo está mais curto Andréa enviou um texto muito bem elaborado aqui com quatro páginas organizado é que nós vamos tentar organizar no mês de janeiro uma live com a professora Andréa Tello para que ela possa trazer as especificidades principalmente do projeto Museu Digital das Migrações do Rio de Janeiro porque tivemos esse problema da pandemia e da questão da captação de recursos e ela vai poder implementar o museu pensar esse museu a partir do próximo ano mas que este ano Andréa teve um trabalho muito forte até porque todos tiveram que redimensionar o projeto diante da pandemia e ela fez um trabalho fortíssimo por isso que ela estava na mesa para falar especificamente dessas dimensões da imprensa das memórias em conflito da imprensa porque ela ela produziu uma amostra dessa presença imigrante por meio da análise de 2.400 edições do jornal Fluminense um periódico local no período assinalado das quais foram selecionadas 186 por contarem com notícias sobre a questão recortada para o projeto Niterói de Todos os Agentes ela privilegiou buscar a presença imigrante e notícias referentes a óbitos acidentes de trabalho e de trânsito crimes comemorações além das atividades profissionais por intermédio dos anúncios e propagandas então é nesse contexto que Andréa fez efetivamente aí o trabalho a observação dessas narrativas em conflitos dessas memórias em movimento então mais uma vez e só para finalizar eu queria dizer também que ela mandou o recadinho ela vai lançar a Andréa uma especialista nas discussões sobre migração e sobre história local história de Niterói aqui no Rio de Janeiro e ela acaba de fazer um trabalho de trajetória de vida do Vasconcelos Torres que vai ser lançado agora em dezembro ela vai estar inclusive na TV Senado no dia 9 de dezembro para um debate sobre o livro que também passa por esse trabalho árduo da Andréa com o material da imprensa então acho que eu fiz uma sinopse peço desculpa para a Andréa quando ela for assistir o vídeo que nós não estamos lendo o texto inteiro vamos fazer isso disponibilizar o texto e faremos uma live específica sobre o assunto e aí com isso eu acho que abro para que a gente possa fazer as conexões entre essas duas mesas narrativas e conflito memórias em conflito as questões de urbanização os trabalhos de pesquisa de campo o trabalho a pesquisa social com imagens a força dos trabalhos de história oral nessa potencialização catalisando essas imagens sociais como bem trouxe a Lourdes e fortalecer nossa parceria então passo a bola Ana Fernanda eu acho bom que as pesquisadoras que estão realmente interessadas em ouvir a Lourdes e conversar que tem projetos associados a essa perspectiva que se manifestem porque eu acho que mais do que a gente fazer um debate entre a gente que já está acostumada a conversar é bom que se coloque em questões eu acho que a expectativa da conversa com a Lourdes pelo grupo da arquitetura estava grande né Fernanda então acho que se quiser também falar um pouquinho Fernanda para o pessoal no esquenta eu acho legal Obrigada Ana muitas gracias Lourdes é um 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 e de e de e de e de e e temos realmente intenção de estrechar nosso diálogo pois há algumas estudiantes de doctorado que quisieran desarrollar um trabalho no âmbito deste projeto do Prince Capes com tu acompanhamento com tua supervisão então todas as questões que tu traes teórico metodológicas de as herramientas metodológicas de as memorias en conflito nos interesa muito e estão estrechamente cercanas de o que é por exemplo o objeto de estudios de Poliana ou de Giovanna então gostaria que elas aprovecharam isto é uma conversação muito livre é um workshop realmente como uma mañana de trabalho em conjunto então eu diria a as chicas que contaran um pouco de qual é sua intenção de investigação para que puedas conhecê-las brevemente e depois seguir a conversação muitas gracias poli já é boa tarde né gente bom dia boa tarde estamos nesse meio do caminho ainda queria agradecer muito eu vou falar em português mas vou tentar falar devagar se não me entender sinalizo quero agradecer muito a Lourdes pela fala dela porque eu acho que ela traz um devir sobre o que é o processo de pesquisa sobre acessar certas metodologias e caminhar com a metodologia e avaliando reavaliando as possibilidades dentro das demandas que o mundo apresenta para a gente e essa perspectiva me encanta porque eu acho que para além da urgência da gente debater as epistemologias e a própria ontologia qual é o espírito do mundo no momento para a gente fazer pesquisa a gente tem esse desafio metodológico que está posto e aí é muito interessante essa aproximação com as nossas pesquisadoras da história que me fazem acessar todo um arcabouço sobre história oral que eu não acessava antes e aí pensando nisso nessa questão das imagens que você trouxe e que é uma pergunta que você colocou que te instigou durante o seu processo que é como usar as imagens como meio de investigação e aí dentro do meu processo que eu vou contar um pouco agora é como usar isso de forma sensível e quem a gente acessa usando essas imagens e pensando em construção de conhecimento popular e dialógico pensando que não estamos construindo só para a gente para os nossos para o meio universitário e o objetivo não é só gerar enfim instrumentos de leitura mas de um conhecimento que esteja ancorado nos territórios eu trabalho com mulheres há muitos anos eu desenvolvo pesquisa numa perspectiva teórica e metodológica que eu diria feminista muito aproximada do que a gente chama eu não sei se seria igual mas a gente chama de pesquisa militante por aqui e dentro do espaço territorial que é a zona oeste do Rio de Janeiro na qual eu me incluo não só como pesquisadora mas como militante a gente ainda tem um outro termo que a gente chama de militivo dentro desse processo de pesquisa que não é só meu enfim ele é muito coletivo e muito diverso que passa por inclusive instituições terceiro setor enfim autarquias do estado universidade então assim tem toda uma articulação de saberes ali de sobreposição de ideias e sobreposição de conhecimentos que a gente está trabalhando até chegar por exemplo numa representação cartográfica feita de aparela e aí é isso a escolha de um fazer pesquisar quase artesanal em contraposição uma demanda que a gente tem que é de uma produção técnica e científica muito quase fordista dentro de uma linha de produção que a gente replica isso e aí eu estou trazendo hoje em dia meu objetivo de pesquisa na minha tese é entender a história da produção do espaço urbano a partir da história das mulheres e eu tenho a figura da dona Ellen Andrews que é uma mulher africana que mora que foi uma das primeiras ocupantes de uma das maiores ocupações do Rio de Janeiro que é o bosque das caboclas que em algum momento é bosque dos caboclos e se torna bosque das caboclas por conta do protagonismo feminino e a história da dona Ellen é a história daquele bairro e a história daquele bairro e essa coisa multiscalar do local e o global ele é a história do Rio de Janeiro e sendo a história do Rio de Janeiro talvez eu esteja forçando a barra eu preciso alinhar melhor isso ele é a história da produção do espaço urbano no Brasil de diversas formas e aí assim estou tentando tatear e aí para além e aí assim estou muito interessada em entender metodologia da história oral porque eu quero muito conversar com essa mulher eu quero muito acessar ela é cantora de jazz gente depois se vocês quiserem eu mando um vídeo que é tipo genial e aí como acessar e aí pensando nessa questão da imagem pensando com quem que eu quero dialogar talvez seja isso em geral eu sou um pouco conservadora no método meio marxista e aí tipo assim vamos ali numa metodologia embora feminista uma certa confusão como que eu posso acessar uma metodologia que passe para um lugar mais sensível do uso da imagem e da história oral para acessar essas mulheres no sentido afetivo também não só como um produto final mas como uma construção uma articulação política que de uma pesquisa posicionada que não tem outro objetivo que não seja transformação radical da sociedade acho que é um pouco isso já falei demais obrigado 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 Poliana muito interessante tudo o que você me leva a pensar em várias vertentes mais que ampliar como fazer um trabalho como fazer um trabalho mais sensível com as imagens primeiro em seu tratamento como documento pode ser um trabalho muito asséptico mas em este caminho de seu tratamento documental para construir como fonte de investigação há ferramentas onde os próprios atores sociais e as atores sociais são clave por exemplo quando trabalhamos com coleções particulares nossa principal fonte de investigação estão as próprias pessoas que têm essas coleções particulares então na nossa experiência uma ferramenta muito importante aqui é a foto entrevista ou seja realizar entrevistas de história oral enfocadas quando já has feito as entrevistas acerca das experiências das pessoas sobre a temática que te interessa depois não a primeira vez penso eu é interessante começar a colocar imagens para um pouco romper trastocar essas experiências na medida que as pessoas se encontram com imagens dos espaços dos tempos das pessoas com as que têm vivido e onde têm vivido ao longo de diferentes épocas por exemplo de novo o caso do multifamiliar Miguel Alemã quando nós começamos a utilizar imagens de arquivos públicos e as colocamos com alguns entrevistados algumas entrevistadas é muito interessante que surgiu completamente outra história do multifamiliar que sem as imagens não teria saído então as imagens são detonadores da memória claramente e colocam sobre a mesa novas versões de experiências e realidades e realidades vividas então esta preocupação também tua por a dialógica e por a dialéctica diria eu está implícita nesta metodologia de trabalho que pode ser a foto entrevista algo muito similar mas com um documento imagético essa sim é uma palavra portuguesa que importou absolutamente a meu discurso porque não existe em espanhol nada similar é a cartografia colaborativa então como a través de tu mencionabas as aquarelas como há outro tipo de imagens que também se podem produzir e na minha experiência incluso também com alunos no aula é muito interessante trabalhar a partir de de cartografiar os espaços que habitamos ou os espaços que transitamos para estudiar os espaços de outra maneira e as relações que estabelecemos com esses espaços de outra maneira não disse em minha apresentação mas acho que pode suponar que um dos principais temas de trabalho dos projetos que mencione e outros justamente eram os espaços os espaços que nós não não tão conscientemente os colocamos como um tema de estudo se convidaram em um tema medular de estudo justamente por incorporar as imagens como fontes de investigação as imagens chamam a um como um de ubicuidade que tem que sempre estão ancladas a um lugar e invitan a que trabalhes com os espaços de outra maneira e sobre todo coloquem outras perguntas de investigação que não tão facilmente surgem se não trabalha com as imagens e sobre todo também porque nas imagens há outros actores sociais que rara vez aparecem ou não aparecem tanto em outros documentos como por exemplo os escritos e estamos falando justo de mulheres de filhos de clases subalternas há muitas caras da sociedade da população de qualquer população que podamos trabalhar que não necessariamente estão nem na documentação oficial nem na documentação escrita então as imagens é onde muitas vezes encontramos estas pessoas e suas experiências também registradas de outra maneira que não é o testemunho oral e uma terceira meta que por suas inquietudes por suas inquietudes penso que seria muito interessante se não as exploradas e se se o has feito profundiza mais em ela é o próprio documental nos documentais os e as documentalistas se nos han adelantado muitas vezes ao longo da história em como colocar metodologias de trabalho com a população e nos próprios documentais históricamente podemos ir até os anos 30 20 com por exemplo a produção soviética por mencionar uma onde as mulheres eram protagonistas a produção de Siga Berthof e seu equipe com Michelle Hoffman por exemplo seu irmão em câmera ou sua pareja Elisabetha Svilova editando todo o montagem então é interessante como este trio produjo uma quantidade de material durante a post-revolução soviética interessantíssimo onde uma pode ver com todo e que se trata em sua maioria de materiales silentes ou simplesmente musicalizados o rol de as mulheres soviéticas em sua sociedade e não há nem palavras apenas uns quantos intertítulos um pode ver uma pode ver perfectamente o gran papel protagónico os diversos papeles protagónicos que tinham as mulheres em esta sociedade ou por exemplo o que depois farão em os anos já 60 o novo cinema latino-americano que põe em uso ferramentas sociológicas pensemos na escola de Santa Fe por exemplo e o que se faz em um documental como Tire Die que é uma encosta filmica e começa a colocar entrevistas quando ainda não há sonido sincronico ou seja são realmente pioneros de muitas coisas que depois na investigação social estamos planteando fazer então voltar ao documental de décadas atrás como um documento em que decodificar de construir como estão elaborados porque cada um de estes documentalistas a sua vez também estava fazendo uma investigação e essência uma investigação audiovisual me parece também uma beta muito interessante a explorar desde qualquer disciplina da investigação social por agora deixaria aqui graças lourdes creo que giovanna quisiera também contar um pouco de sua investigação giovanna sim é bom gostaria de agradecer primeiramente estou super contente aqui com essa mesa com a luz ter oportunidade de ouvi-la um pouco e queria compartilhar também um pouco do meu processo de pesquisa no doutorado que enfim tem tem sido na verdade esse contato com as professoras do labor enfim já tem sido bastante frutífero desde o ano passado ao longo desse tempo e minha aproximação também com as metodologias da história tem me feito refletir bastante e até redimensionar algumas coisas da minha pesquisa da proposta inicial e tem sido muito rico assim então queria compartilhar um pouco do meu interesse na pesquisa que eu acho que até dialoga muito com a mesa que tivemos ontem com a fala do Clemens e do POSME porque eu tenho trabalhado com a região portuária do Rio de Janeiro que é uma região enfim bastante afetada por uma série de processos de transformação e de intervenção urbana né ao longo do tempo enfim o mais recente né a intervenção urbana feita no âmbito da dos grandes eventos no Rio de Janeiro né especialmente das Olimpíadas de 2016 né então o projeto Porto Maravira né seria essa intervenção urbana mais mais recente mas é uma região que né historicamente sofre com esses processos né de intervenções de grande porte enfim que ocorrem muito nesse nesse processo de estabelecer rupturas né no espaço né um pouco através do urbanismo demarcar né esses processos de modernização né outra grande intervenção que houve no início do século 20 né a própria modernização do porto enfim e processos bastante marcados por tentativas né ou de fato remoções forçadas de populações né uma área que é muito marcada pela população negra né afrodescendente como habitantes da região nessa região que se encontra o caso do Valong que tem todo uma memória uma história relacionada né aos escravizados e o que eu tenho buscado imaginado trabalhar né a pesquisa tem se delineado um pouco nesse sentido que é de enfim também toca essa questão né das disputas de narrativas e das próprias narrativas históricas né que acabam delineando e visibilizando e invisibilizando umas e outras coisas né e afetando inclusive a construção da memória coletiva e a e a história da cidade né dessa região especificamente do Rio de Janeiro e tem interessado muito né esse trabalho com a fotografia né tendo em vista que a fotografia ela ela é tem sido utilizada né como é potencial enfim construções feitas para potencializar esses discursos dominantes né no início do século XX a gente teve uma coleção uma grande coleção de fotografias produzidas né no âmbito da administração pública né pelo fotógrafo Augusto Malta uma coleção bastante conhecida no sentido de justamente demarcar e mostrar através da fotografia essa modernização da cidade né e ao passo que outras outras construções e outras memórias associadas a esse espaço acabam sendo apagadas né recentemente a mesma coisa com o projeto da cidade olímpica né a construção de imagens de fotografias a produção de fotografias para né divulgar essa imagem do Rio como cidade maravilhosa cidade olímpica né ao passo que outras coisas estavam acontecendo por trás disso né e sendo invisibilizadas e algo que me chama atenção é que nessa região na região portuária né de algumas décadas para cá né eu diria da década de 90 para cá a gente tem observado uma um processo né de produção de imagens feitas pelos próprios habitantes né muito nesse processo né de luta e de agência transformadora que a gente comentou na mesa de ontem né a gente falou na mesa de ontem sobre um movimento grande que teve agora nesse ano no contexto da pandemia né de agentes culturais moradores da região né que se mobilizaram enfim para contornar a falta de políticas públicas né e de dentro desse contexto da pandemia né e associado a esse próprio projeto né a gente viu ontem um vídeo na mesa né e a gente vê né uma uma geração assim de fotógrafos da do Morro da Providência né se formando desde das últimas décadas e produzindo essas imagens com esse olhar né bastante associado aos movimentos sociais né esse olhar engajado né do morador e justamente atuando nessa disputa das narrativas e nessa e nessa luta enfim por fazer valer a memória e a história dos moradores da região né então enfim tenho interessado trabalhar nesse diálogo né com essa produção de imagens né feita ali pelos moradores em oposição e em disputa a essas narrativas né imagéticas enfim produzidas pelo Estado nessas distintas fases aí de transformação urbana dessa região é isso acho que falei um pouco demais também mas enfim estou super feliz com essa mesa e com essa possibilidade de diálogo aqui Obrigada Gil é Lourdes se quiser Sim Obrigada Giovanna muito interessante bom desde logo sobre as preocupações e investigações acerca do urbano e as cidades bom as imagens se abrem como um mundo enorme de possibilidades assim foi como nós começamos nisto como já disse fazendo documentais acerca de investigações urbanas e justo o grande detonador foi quando tu fazes investigações sobre o tema urbano as imagens aunque não as buscas saem inmediatamente saem é um documento que tradicionalmente forma parte das cidades desde que existe a fotografia a fotografia vai hermanada com as cidades que tipo de registros urbanos não foram fotográficos então está desde os registros de obra de construção de desfrute e aspectos lúdicos da cidade de turismo de expressões de manifestação e de protesta das cidades de ou seja em torno a tudo e claro uma grande uma grande fonte de imagens é a parte merográfica a prensa a prensa foi tradicionalmente uma grande productora de imagens e aí há um mundo por explorar para os investigadores sociais e a Lavoy sabe muito porque dedicou grande parte do seu trabalho justamente às imagens fotoperiodistas os fotógrafos já que os mencionas os fotógrafos são todo outro ámbito ainda com muitos pendentes de investigação os fotógrafos assim como os documentalistas não são tradicionalmente gente que deixe por escrito como e por que faz as coisas e digo como e por que com toda a intenção porque quando queremos construir as imagens como documentos as perguntas básicas são as que fazes a qualquer documento que quem onde quando e por que então muitas vezes sobre as imagens o que não sabemos é o como e por que então perguntarmos sobre o como e o por que no mundo da produção fotográfica e no mundo da produção audiovisual é muito importante para alimentar nossas propostas também metodológicas e teóricas eu mencionaria por exemplo o importante trabalho feito também por espaços como o Museu Paulista quando fazem uma revisão de Huellas de Luz um site que produzimos Aconteceu algo com áudio da Luz nós não estamos te ouvindo ela vai sair e vai entrar de novo porque eu acho que deve ter sido problema da conexão sim Enquanto a Luz vai voltando Ana e Ju também todo mundo acho que foi muito feliz essa ideia de fazer um workshop bem em diálogo com os projetos em andamento das doutorandas e assim as possibilidades que o workshop em si proporcionou para essa abertura e mútuo conhecimento né dos respectivos objetos e as possibilidades de troca eu gostei muito da exposição da Luz também muito legal Muito bom a gente tem um trabalho muito próximo e Giovana tem um artigo especial no Fotograficamente Rio é que um coletivo ali daquela região faz um trabalho de confronto de imagem muito legal em relação às imagens produzidas nesse processo de gentrificação ali de reforma inclusive das projeções daquela ideia das utopias arquitetônicas em confronto com as imagens produzidas pelos próprios coletivos que estão atuando ali inclusive imagens com pinhole é muito legal é muito legal mesmo sim bem interessante vale a pena o livro foi feito com base no edital público a gente recebeu propostas fizemos avaliação que foi justamente no âmbito dos 450 anos do rio e está bem dividido entre o rio voltado para o mar e a cidade de suas gentes então tem um escopo grande de abordagens dentro desse dessa ideia de usar a fotografia mesmo como uma matéria constitutiva não só como fonte que é essa coisa de o documento mas assim como a fotografia mobiliza a produção da cidade porque não é só ela não é o registro da cidade ela constitui uma visualidade da cidade ela imprime uma uma espacialidade para essa cidade que é uma espacialidade visual é aquilo que eu tenho trabalhado muito com a discussão da fotografia pública que é produzida pelo Estado mas que circula na revista que vai organizando visualmente a projeção que os sujeitos fazem sobre si mesmo no espaço então essa a fotografia ela define uma experiência ela não é resultado de uma experiência ela imprime uma experiência então por isso que a gente tem que dar volta na na abordagem sobre os usos da fotografia como fonte e pensar em que medida ela está está provocando a cidade está provocando as pessoas está provocando a constituição inclusive de intervenção clássica aquela coisa do Malta tirava a fotografia e anotava merece picareta ali ele ele está escrevendo isso então é muito interessante assim a forma como esse julgamento ela se ela se ela se constitui em relação a ação sobre a cidade e é impressionante porque eu participei de uma banca na Fundação Jouto e Vargas semana passada que a menina também queria fazer quer fazer esses dois momentos né a reforma urbana do Rio de Janeiro e agora o Rio de Janeiro só que ela entrou de novo tem que pensar sobre isso que legal agora no dia 15 a gente vai ter a Junielle na banca final da Rosane que trabalha as disputas narrativas e a guerra dos mapas e a Paulinha que está aqui também trabalhou fotografia no no Rio Olímpico e ela lembrou muito da sua contribuição Ana quando você foi naquela aula de metodologia Lourdes me escutam agora sim perfectamente não sei o que aconteceu na verdade mas saí e entre outra sala que não era esta então agora aqui estou nada mais um comentário que queria compartilhar com Giovanna a propósito de claro a Ciudad de México não é uma cidade portuária mas a Ciudad de México também teve sua cidade olímpica e a teve muito tempo que foi na 68 então é um tema muito trabalhado na Ciudad de México e sim com fotografias então também vale a pena profundizar em investigações sobre o México do 68 um bolsista um becário de Lais fez um documental muito interessante sobre esse processo de a ideia de cidade que se quis construir para o 68 não o 68 como tal mas nem o movimento estudiantil nem as Olimpíadas não a construção a ideia de cidade que se quis construir para o 68 e se chama Ciudad Olimpia esta é uma produção também de Lais e essa foi sua tese essa investigação foi sua tese em história e é um trabalho também muito interessante isto se me ocorre escutando-te e dizia eu do sitio Huellas de Luz que pode ser útil também para vários interessados em profundizar na proposta de documentação que fazemos desde Lais baseada na ISAT-G que adaptamos para describir imágenes porque não é uma norma que está pensada para describir imágenes mas nos resultou muito útil para isso e aí em Huellas de Luz neste sitio vão encontrar seis fototecas e de fato as fizemos com o Brasil e com a Argentina ou seja seis fototecas construídas entre estes três países a partir de investigações em curso que dan bastante ideia de lo que desde esos anos 2008 9 10 11 12 estábamos proponendo a nível de documentação e depois um livro colectivo que é Tejadores de Imágenes que também pode ser útil para revisar estas propostas metodológicas de Lais que é Tejadores de Imágenes justo os subtítulos Propostas Metodológicas de Investigação com o patrimônio fotográfico e visual Eu acho que esses dois documentos podem ser interessantes para as inquietudes que se han planteado Excelente Muchas gracias De nada Giovanna Obrigada Obrigada aos comentários da Ana também nesse intervalo Muito bom Então acho que teria mais já fizemos bastante foi muito boa as nossas trocas eu quero agradecer muito a participação da Lourdes hoje aqui eu acho que eu acho que de fato é o início de um acercamento de instituciones porque eu acho que o print possibilita isso inclusive um dos nossos desejos era trazer a equipe da Lourdes aqui para fazer um workshop e que esse ano não foi possível porque ninguém nada foi possível esse ano então esse ano a gente não conta a gente tem que aguentar a partir do ano que vem para ver se a gente vai fazer trazer o pessoal para cá para fazer um workshop e a gente poder pessoalmente compartilhar essas metodologias né e é óbvio depois tomarmos uma cerveja eu passo a palavra para Fernanda e depois para Juniella e para a gente concluir essa sessão para a gente queríamos agradecerte muito Lourdes estábamos muito inquietas e contentas frente a possibilidade deste tipo de diálogo neste evento do Print Capes e bom me resultou muito bom sentirte e conhecer mais do trabalho metodológico muito interessante que você fez no Lais além de suas recomendação de que busquemos o sitio ou de luz texadores de imagens e o que nos mostrou que nos acerta mais a seu trabalho e Poliana e Giovanna poder apresentar brevemente aqui suas inquietações e suas inquietudes para que você conheça e temos a intenção de que puedan seguir em seus estudios na Beca Sandwich como se diz aqui que é uma modalidade de beca que temos para seis meses de passantia que provavelmente vão tentar no Instituto Mora com sua supervisão se o mundo nos permite se a pandemia nos permite também muito obrigado também quero agradecer imensamente a Lourdes querida Lourdes olha Laboy e Lais absolutamente juntos e estou muito feliz agora com o pessoal da arquitetura e urbanismo com projetos tão catalisadores e fortes que faz isso que a gente acredita muito que é essa escuta sensível dessas narrativas dessas memórias e ao mesmo tempo essa busca de conexão entre história melhorar a imagem e a força mesmo das imagens para potencializar memórias para reverberar memórias para construção de memórias e essa conexão com o próprio direito à cidade as intervenções urbanas tudo que Manuel Delgado trouxe também para a gente na primeira mesa faz todo sentido e estamos aqui atentos as narrativas as memórias a esse movimento e agradeço muito nós vamos o Marcos Oliveira que é nosso super parceiro do Laboi que está subindo o material para o canal do YouTube do Laboi que obviamente vai estar sendo compartilhado com os outros núcleos e laboratórios parceiros também já agradeço o Marcos aqui porque esperamos em breve este vídeo já está lá com a fala da Luz do Manuel passa a palavra para o Newton também é finalizar desculpa não olha nada agradecer a Lourdes também pela fala pela exposição que fez foi muito rica todos nós aqui aprendemos um pouco ou muito não só agradecer mesmo para Lourdes pela sua presença eu acho que o workshop foi muito rico apresentando experiências diversas e aportando contribuições fundamentais obrigado muito obrigada muito obrigada também agradecer Paula pela identidade visual desculpa Lourdes muito obrigada muito obrigada com todas por todos por o espaço sempre é interessante compartilhar o que pode ser útil me quedo sem saber de muitos e muitas mas mas eu acho que mais eu acho que todas as falas. Obrigada, Paulinha. Acho muito bom ter esse diálogo e falar sobre a fotografia como ferramenta de pesquisa, pensar em novas possibilidades como meio de pesquisa mesmo. Muito bom. Obrigada, Paulinha. A Paulinha fez a dissertação e fez a nossa programação visual para esse evento. Obrigada, Paulinha. Muito linda. Obrigada a todos e todas e todas. Até a próxima e bom final de ano para todo mundo. Um beijo grande. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.